Bom, pessoal, vamos conversar aqui na nossa aula sobre números complexos. Olá, pessoal. Olha só, de onde que aparece essa ideia de estudar números complexos? Então, já tem a que não aparece. Legal. Olha só, se você pega uma equação desse tipo aqui, vamos inicialmente pegar uma equação desse tipo aqui, olha só, x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Beleza? Isso aqui é uma equação do segundo grau, não é? Não é isso? Vamos lá. Quando eu pego uma equação do segundo grau, a primeira coisa que eu faço é calcular, por exemplo, o postulito do grupo é delta, não é? Vou calcular o delta aqui, olha. Se eu pego delta, e essa é a equação do segundo grau, aí eu vou verificar o seguinte, o delta aqui é o quanto? B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. E aí, eu verifico que o delta aqui, olha, vai ser igual a 4, menos 16. Ou seja, o delta aqui é igual a menos 12. Beleza? Quando o delta é igual a menos 12, aí você coloca, né, assim, bom, beleza, então não tem solução, não é? Na verdade, não. Quando o delta é negativo, não é? O delta não é negativo. Então, como o delta é negativo, delta é menor que 0, então não tem solução real. e você responde assim, olha, essa é igual o vazio. Então, não é. Beleza? Não é isso que você faz? E está certo, ele não tem solução real. Ele não tem solução real. Beleza? Mas, para isso, foi criado um outro conjunto, né, um conjunto dos homens complexos. Por quê? Qualquer polinômio de grau 2, ele deveria ter raiz, né? Ele tem, na verdade, ele tem duas saízes. Tudo bem? Qualquer polinômio, se o polinômio tem grau 3, ele tem três saízes. Tá? Se ele tem um polinômio igual a 10, ele tem dez saízes. Acontece o seguinte, dentro dessas saízes, tem as saízes que são reais e tem algumas outras saízes que a gente vai chamar de países complexos. Tudo bem? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é o seguinte, olha, ele não tem solução real, mas no campo, né, no outro conjunto, ele vai ter solução. Essa é a pergunta, né? No outro campo, vai existir solução? Então, sim. Essa é a resposta. Sim. Ele vai ter solução num outro conjunto, chamado, eu trouxe complexos, né? Então, ele vai ter uma solução, então, ele não tem solução real, mas vai ter soluções complexas. Tudo bem aí, pessoal? Agora, o que seria isso? Vamos entender, então, inicialmente, como... vamos lembrar aqui o conjunto dos números, tá? O conjunto mais primitivo que existe, dos conjuntos, vai ter o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? O conjunto dos números naturais. Beleza? Olha, eu tenho também um conjunto maior, o conjunto dos números naturais, que é chamado conjunto dos números inteiros. Os números inteiros englobam todos os naturais, ou seja, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas também os números negativos. Reduzão, redução, 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 e aí vai. Certo? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o conjunto, dos números naturais, ele está dentro de um conjunto chamado conjunto dos números inteiros, que é representado por zero, tá? O conjunto dos números naturais, porém. Tá bem? Ora, também, dentro desse, né, os números naturais que vão estar dentro do conjunto dos números inteiros, e esses números inteiros vão estar dentro de um conjunto maior, chamado conjunto dos números racionais. Tá bem? Conjunto dos números racionais. Então, eu vou ter aqui um conjunto, né, maior, aqui, chamado conjunto dos números racionais. Tá? E ele é representado por I, né, que é o conjunto dos números racionais. tudo bem? Então, só brincando aqui, por enquanto, não. Conjunto dos números naturais, eu teria aqui, por exemplo, zero, um, dois, três, e aí vai. Certo? Aqui, no conjunto dos números inteiros, além desses números aqui, eu vou ter menos um, menos três, menos sete, por exemplo. Tá bem? Ou seja, além desses números, zero, dois, três, nove, eu vou ter os números negativos também. Certo? No conjunto dos números racionais, além desses números aqui, eu ainda vou ter aqueles números assim, tipo, um sobre dois, três sobre cinco, né, sete sobre oito, tudo bem? Mas, esses números aqui, também podem ser escritos dessa forma, né, ser chamados de número racional, para qualquer número que pode ser escrito da forma A sobre B, onde A e B são dois números inteiros, com B de frente e zero, não são qualquer número de dois, que é o seguinte. Então, bate o seguinte, que dois, eu posso escrever como sendo dois sobre um, então, ele também é um racional, entendeu? Esse número menos um, além de ele ser um número inteiro, ele também é racional, não é? Ele pode ser escrito a menos um, pode ser cinco, como sendo menos um sobre oito, não é? É um número racional também, beleza ou não? Ora, você tem o conjunto dos números racionais, mas você também tem aquele conjunto dos números irracionais, então, ou o número é racional, ou ele é irracional, não tem que ser assim, meio a meio, entendeu? Então, ou ele é racional, ou ele é irracional. Acontece que números irracionais não é, eles não dão nome como i, por exemplo, né? Eles colocam assim, que é o conjunto de todos os números reais, tá? Que aqui, esse conjunto todo aqui, eu vou ver o conjunto dos números reais, né? Aqui, todo, englobando todos, aqui, eu vou ver o conjunto dos números reais, então, os números irracionais, eu posso dizer, que é todos os reais, menos esses aqui, ou seja, todos os reais, menos os racionais, certo? E quem que vai estar aqui? É o conjunto dos números irracionais, todos aqueles que são irracionais, entendeu o quê? Ou seja, quem vai aparecer aqui, raiz de dois, pi, raiz de três, raiz de não tem nºC, isso, raiz de dízima, por exemplo, 0,13333333333, é um terço, não é? Na verdade, é um terço, 0,133333333, ele é uma dízima, né? E é um som em três, que é um número racional, entendeu? Mas, raiz de três, não pode ser escrito dessa forma, não, raiz de três, eu posso escrever como sendo raiz de três sobre 1, por exemplo, só que, esse número não é inteiro, esse número é inteiro, tudo bem, mas isso aqui não é inteiro, então, não é um número racional, esses caras são chamados de números irracionais, tudo bem? Beleza, aqui eu tenho todos os conjuntos de números que a gente trabalhou até agora, quais são? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, beleza? Agora, é o seguinte, eu vou criar um novo conjunto para poder ter soluções, para que eu passe a ter novas soluções, tudo bem? Porque, veja bem, eu tenho uma equação no segundo grau, essa equação no segundo grau, esse esperado ele tem raízes, duas raízes, por exemplo, só que se ele não tem raiz real, então ele deve ter raiz de outra natureza, essa raiz de outra natureza é essas raízes complexas, tá, caralho? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que criar um novo conjunto, e esse outro conjunto tem que ser maior que esse daqui, não é? então esse novo conjunto vai ser esse conjunto dos conjuntos dos complexos, tá? Então o conjunto dos complexos é um conjunto que engloba a extração, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente tem em mente é a lição que o conjunto dos complexos é um conjunto que contém todos os reais, ou seja, todo o real ele é complexo também, tudo bem? todo o real é complexo, mas nem todo complexo é real, só é real quem está no tempo, entendeu? Tá bem? Então, eu posso entender meio como complexo também, tá? O 1 também é complexo, o 0 também é complexo, tá bem? Nesse conjunto, certo? Mas vai ter alguns números que são complexos, mas não são reais, né? e quem são esses caras, né? Beleza, para eu representar esses caras, eu vou ter que fazer alguma, eu vou ter que definir de alguma forma, né? Então, de forma que eu vou definir? Veja bem, ó, para criar o campo dos complexos, eu vou ter que fazer a seguinte jogada, eu vou definir, então, isso aqui é definição, tá? Definição, eu vou definir como sendo i ao quadrado esse valor vale menos 1, tudo bem? Ou seja, i ao quadrado é igual a menos 1, ele vai fazer com que seja possível eu criar esse conjunto aqui, ó, tá? É o conjunto todos complexos, então, coloca na sua cabeça, i ao quadrado de ao menos 1, onde i ele vai ser chamado de unidade imaginária. Está vendo? Então, onde i é o que se chama de unidade imaginária, né? está bem? E acho que está o contrário, né? Pessoal, vocês estão vendo direitinho aí ou está o inverso aí? Pessoal, não está, não está. Hã? está certo aí? Porque, senão, eu inverto aqui. Entra aí rapidinho aí, pessoal. Porque se eu posso tirar aqui, não é? Estão vendo direitinho? Ah, talvez não, está tudo bem. Porque eu pensei que estivesse vendo o inverso aí, porque eu poderia estar invertendo aqui, tá? beleza, pessoal? Vamos lá. Olha só, eu estou criando o campo dos complexos e, para isso, a coisa mais importante aqui é isso aqui, e a quadrada do menos um. Beleza? Eu vou definir dessa forma, né? Pessoal, está dando uma reforma aqui do lado, aqui do lado, esse barulho, tá? Olha só, e a quadrada do menos um é a unidade imaginária. não, sabe? Não, Isso não, não, não. Isso não, Isso não, não. Não. Se i ao quadrado é igual à unidade imaginária, i ao quadrado é igual à unidade imaginária. Agora, veja só. Eu quero resolver agora isso aqui. x ao quadrado mais 4. Então, vou resolver o seguinte. Primeiro, eu tenho o exemplo aqui. Então, se eu tenho aqui x ao quadrado menos 4 igual a 0, como que eu resolvo essa equação? Olha, se aqui eu vou tirar que x ao quadrado igual a 4, vamos lá. E o número elevado igual a 4 vai seguir os pontos, né? Ele vai ser menos 2. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 2, ou o x igual a menos 2. E a minha solução seria 2 e menos 2. Desculpa, não. Beleza? Agora, vamos ao seguinte, Ricardo. Olha só. Como que eu resolvo x ao quadrado mais 4 igual a 0? Como que eu resolvo x ao quadrado mais 4 igual a 0, não é? Não vou passar para lá, não. Aqui eu vou tirar aqui x ao quadrado igual a menos 4. x ao quadrado, como número positivo, como que ele pode ser o resultado negativo? Não pode com fãs industriais, tá vendo? Então, se eu quero resolver em R, não tem solução. Beleza? Se eu quero resolver em R, não tem solução. As pedo que parece que está, não está bem, né? Não está saindo de novo. Não está saindo de novo, não está saindo de novo. Não está saindo de novo. Deixa eu ver. Não está sendo de novo. Não está saindo de novo. Não está vendo agora. Só que eu não sei não. Então, se eu quero resolver em R, não tem solução. aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 4, em f, presta atenção, em f, em reais, no conjunto dos reais, a solução é vazia. Não tem solução. Mas, resolver isso aqui, ó, olha a diferença, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 0. Resolver em C o que que é resolver em C? Resolver no campo dos complexos, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a menos 4. Comparam ou não? Tá vendo? Agora, a gente vai jogar, ó, sempre vai acontecer isso aqui, ó. Como eu estou definindo um ao quadrado igual a menos, então, eu posso pensar aqui, ó, x ao quadrado é igual a menos, e só tem essa coisa aqui, 4, que multiplica menos, não é? Ou seja, x ao quadrado vai ser 4 vezes igual a 2. O que é o quadrado? E, ó, quadrado, ó, certo? x ao quadrado vai ser 4 e ao quadrado. Então, agora, beleza. Eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, x vai ser igual a, mais ou menos, né, então, vou colocar aqui, ó, x igual a 2. ou o x igual a menos 2. Sacar, né? Sim. x igual a 2. ou x igual a menos 2. O que é? O que eu fiz aqui, ó? e ao quadrado é igual a menos 1, que é a unidade imaginária. Sacou? Então, no campo dos reais, ele não tem solução, mas no campo dos complexos eu tenho uma solução, ó. Vou colocar a solução, por exemplo, 2i e menos 2i. Entendeu? Então, ele tem solução complexa. Ele não tem solução real, mas ele tem solução complexa. Tudo bem? O professor, o y, só o i, ele seria a raiz de menos 1? Não! O i, só o i, é chamado de unidade imaginária. E ao quadrado é igual a menos 1. Ele não definiu o que é i como sendo a raiz quadrada de menos 1. Não. Tá? Tudo bem? Tá? Tudo bem. Então, deixando. Mas, assim, se você pode, tudo bem, então, se era ou era. E aí, falei mais fininho, porque não era uma parada, porque ele era uma parada, a raiz, a outra raiz, o que também era tudo. Eu acho, assim, o que ele diz, é o seguinte, né? Ia parada de um homem no fundo e ir ao lugar de imaginário. Beleza? Só chato daí. Beleza? Tá. Então, vamos ver, mas, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, problema inicial, né? no campo dos reais, dos complexos. De novo, vou pegar aqui a questão dele, que é aquela questão que a gente começou. Eu quero resolver o desampanado mais 2x, mais 4, e vou a 0, tá? Então, veja só, a gente que eu queira resolver isso aqui, né? Em C, no campo dos, completo. Beleza? Então, pessoal, resolvendo esse problema em C, aqui, eu já concluí o delta, Delta dava menos 12, é isso? D ao quadrado, né? Menos 4 vezes A, vezes C. Ou seja, vai dar 4 menos 16, Dá menos 12. Tá certo? Delta é 4 menos 12. Então, veja só, delta é igual a 12, que multiplicamento, formar. Ou seja, o delta, olha o quanto, vem aqui, em, expressão, 12, no resto de você, eu vou alterar o quê? E ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? Aí, aí, você vai resolver novamente, né? Como que eu resolvo, né? A espadada de delta é 4 menos, não vai responder a delta. Vamos pegar o 12, né? Eu vou alterar, quanto que o quadrado? Então, 2, aqui vai ser 2, 3, 3, 1. Ou seja, o 12 é 2 ao quadrado, vezes 3, né? Não é isso? Então, aqui, a mesma coisa aqui, né? O delta aqui, a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3 e ao quadrado, né? Tá certo? Então, veja só, aqui eu tiro a minha, que a saída de x, mas você vai resolver, novamente, com a pasta. Então, qualquer coisa que você vai fazer, tenha o quadrado, mais. Então, aí, o x vai ser igual, menos d, menos 2, mais ou menos, a raiz de delta, no caso, eu tirar a raiz desse cara, vou tirar, vai ficar 2, e a raiz de delta vai continuar a dar 2. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos, 2 raiz de 3, que multiplica a pi, por isso sobre, duas vezes a que dá 2. Entendeu? Então, aqui, eu tiro o seguinte, que o valor de x, eu vou dividir tudo por 2, né? Porque eu tenho que tudo, o valor de 1 é 2, então, vai ficar menos 1, mais ou menos, a raiz de 3 e, ou seja, né? Olha só, eu tenho aqui, um x igual a menos 1, mais a raiz de 3 e, e, um x2, igual a menos 1, menos a raiz de 3 e, tá vendo? não. Tá pensando, o valor de x2, não? Eu tinha medido tudo por 2, porque todos são uma raiz de 3, não é? É. 2 vezes, eu vou dividir 2. É. Então, o valor de o seguinte, ó. Então, o que é que eu posso a raiz de 3? Que posso a raiz de 3, Eu divido tudo por 2, eu me lembro que não foi 2, vai ficar menos 1, 2, de 1, né? o valor de 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 o valor, né? 2. Então, vai ficar menos 1, mais a raiz de 3 e, menos 1, menos a raiz de 3 e. Tá vendo? Aqui, eu posso colocar aqui, evidência, por exemplo, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2 e 2 sobre 2 e 2 sobre 2 beleza pessoal olha só daí você já pode concluir uma coisa quando você tem uma pode o seguinte aqui eu tenho 2 e menos 3 e aqui o que eu tenho menos ou mais raiz de 3 e menos a raiz de 3 isso aqui é chamado de raiz de 3 ou seja aqui 2 e menos 2 aqui aqui eu tenho 2 e positivo e menos 2 e aqui eu tenho raiz de 3 e menos a raiz de 3 isso vai acontecer sempre ou seja primeira conclusão a raiz de 3 nunca vem sozinho nunca vem sozinho ele sempre entra em par tudo bem? ele sempre entra em par e esse par é chamado par conjugado isso são gêmeos dele só que um é positivo e o outro é negativo digamos quem vai estar multiplicando a unidade imaginária vai ser positivo então o outro é negativo aqui ó é menos 1 se eu falasse só isso aqui ó menos 1 mais raiz de 3 e é uma raiz então você já chegaria a conclusão qual seria a outra raiz? você quer analisar menos 1 menos a raiz de 3 isso é chamado de par conjugado ou seja as raiz complexas se utilizando em par se eu desse se eu dissesse para vocês que 2 é uma das raízes dessa equação então a outra raiz já necessariamente seria menos 2 tudo bem? ou seja as raiz complexas sempre andam em conjunto tudo bem? a gente vai ver isso aí mais em polinômios né? mas vamos ter isso aí em beleza pessoal então essa foi a motivação pela qual se criou esse conjunto chamado conjunto dos números complexos entenda então que o conjunto dos números complexos é um conjunto maior né? de todos os conjuntos numéricos o conjunto dos números complexos ele é maior porque ele tem ele contém os reais que é o que a gente estudou até agora tudo bem? então vamos lá pessoal então a gente sabe que tem a unidade imaginária então vamos lá então agora vamos definir aqui o que que seja o que é o número complexo olha só o número complexo e costuma se chamar o número complexo dessa forma aqui ó Z tá? então o número complexo Z tem a forma não tem a forma Z da forma A mais Z vezes I tá bem? ele tem essa forma beleza? por exemplo vamos chamar aqui de um Z1 3 mais 4 vezes I beleza? isso aqui é o número complexo 3 mais 4 beleza? bom um Z2 aqui igual a que a gente não mudou agora né? Z1 mais mais G3I que também é o número complexo tá? eu poderia ter o número complexo dessa forma que também é Z3 igual a menos 2I que foi o número 3 que não pode eu disse pra vocês e os números reais também são complexos né? então eu posso ter um Z4 aqui ó Z4 né? que é um outro então eu vou provar um dois três quatro só pra diferenciar são diferentes tá? um Z4 igual a 5 por exemplo todos esses números aqui são diferentes de números complexos beleza? acontece o seguinte ó todo o número complexo ele tem o que se chama de uma parte real de uma parte real mais uma parte imaginária tá bem? todo o número todo o número complexo tem uma parte real mais uma parte mais cara presta atenção a parte real é o que não tá multiplicando a oportunidade imaginária a parte imaginária é o que se chama multiplicar a oportunidade imaginária bem? ou seja a parte real não depende da unidade imaginária não depende de I a parte imaginária é o fim que está multiplicando a unidade imaginária I não é ela toda não é B I é só o B é só o B tá bem? então olha só tá com o olho aqui qual que é a parte real aqui? três qual é a parte imaginária? quatro qual é a parte real real aqui? menos um qual é a parte imaginária? qual é a parte real aqui? zero zero porque é zero isso aqui é a mesma coisa que zero mais menos dois I não é? é quando tem ação não ação ou ele que está isolado significa que está multiplicando tudo por aí é tudo está multiplicando por aí isso aqui não isso aqui só estou multiplicando por 13 é uma coisa diferente disso aqui que você disse por exemplo eu tenho um mais por 13 e aí sim todo esse número aqui está multiplicado por 13 beleza? então nesse caso aqui por exemplo vou até colocar com 16 aqui 16 3 mais isso aí olha só nesse caso aqui 16 a parte real dele vale 3 a parte imaginária dele vale 5 vai mais 3 tá bem? agora preste atenção ó nesse caso aqui a parte real vale 0 e a parte imaginária dele vale menos 2 esse cara aqui quando é desse tipo aqui tem um mapa espacial tem um mapa espacial especial é chamado de imaginário 1 imaginário 1 ou seja ele não tem parte não tem a parte real ele é chamado imaginário puro tudo bem? isso a parte real é igual a zero ele é chamado de imaginário puro e eles essas provas da ESA e A e outras provas eles focam muito ele fala assim qual é a condição para que afetar o contexto seja imaginário puro ou seja desse tipo aqui nesse caso aqui a parte imaginária é igual a zero concorda ou não? então esse número aqui é 5 ele é real que vocês conhecem no caso eles chamam de real o tá bem? tá bem? ó esse é 5 que colocou a mesmo mais parte 3 sobre 4 a parte que é um derivado em meio e a parte do imaginário é derivado e mais de 3 sobre 4 tá bem? tá bem? então aqui ó eu tô caracterizando o que seria né um número complexo tá certo? veja só aqui ó o e aí tá beleza? você tá perguntando o que é você tá você tá falando você mora hoje não é legal não é não é então veja só vamos aqui ó então vamos só fazer um exercício ó um exercício então veja só eu vou dar uma condição né tá aqui ó vou dar aqui um exemplo z igual a x mais y x mais y mais 2x tá tá passar sem x x qual é a parte imaginária dele? beleza então eu vou perguntar o seguinte ó qual a condição né qual a condição pra que z seja real real tudo né qual a condição pra que ele seja real puro é pra que seja real o que tem que acontecer pra que seja real imaginário tem que ser igual a zero não eu tenho a parte real e eu tenho aqui a parte imaginária qual é a condição pra que ele seja real puro a parte imaginária tem que ser igual a zero né então 2i com menos 4 tem que ser igual a zero então aqui eu tiro 2i igual a 4 né ou seja o y teria que ser igual a 2 pra que seja um real puro certo qual a condição pra que ele seja imaginário puro qual a condição velho não só eu quero saber qual a condição pra que ele seja imaginário puro né pra que ele seja imaginário puro só pode ter a primeira condição né a parte real tem que ser igual a zero não pode não primeira condição o x tem que ser diferente de zero o x tem que ser igual a zero né pra que seja imaginário puro só que se isso aqui for igual a zero então eu vou ter zero mais zero ele vai ser igual então o x tem que ser igual a zero e esse 2y menos 4 tem que ser diferente de zero porque se ele for igual a zero eu vou ter zero mais zero então daqui eu vou ter que o y deve ser diferente de dois tá vendo tem essas jogadas aí beleza beleza pessoal então vamos lá vamos continuar olha só agora vamos lá eu vou ter que definir mais um eu já sei que o número complexo z ele tem a forma z igual a a onde a é a parte ideal e a parte imaginária do meu complexo eu também sei por definição que é o quadrado igual a minha do sul onde ele é chamado de quantidade imaginária não é isso? sim e eu já sei como que como que alguns exemplos eu sei alguns exemplos de números complexos então até agora é isso que eu sei eu sei também o que é um número complexo imaginário como eu também sei o que é um é alto não é isso? então vamos continuar agora eu vou definir o que se chama de conjugado de um número complexo conjugado de um número complexo tudo bem? tudo bem? e a notação do conjugado do número complexo na essa ele coloca como sempre o ser bar e essa aqui é a notação tudo bem? conjugado do número complexo c bar na real ele coloca assim z c bar no circuito coloca assim z v tudo bem? o conjugado chama de c v tudo bem? então é o conjugado de um número complexo c bar tá? vamos lá c bar mas por que esse eu entendo? tá? uma outra anotação né? olha só se z dá um número complexo da forma a mais bi tá? o meu conjugado c bar eu escrevo dessa forma aqui ó a menos bi tá bem? então se z é igual a a mais bi c bar é igual a a menos bi tá bem? por exemplo por exemplo né? ó se z é igual a 1 mais a de 3i quem seria o conjugado dele? hein Paulo? o conjugado dele vai ser 1 menos a raiz de 3i tá? eu acho o seguinte né? os próprios sinal do valor de 2i não é? tá bem? a pessoa a gente vai se uma raiz de 3i mais 4i lá aí o valor de 3i mais 4i vai se vai se mais 4i é veja só isso ó vou colocar com então dessa forma né? c c c c 1 mais aí de 3i mais 2i dessa forma tá bem? olha só nesse caso aqui o conjugado dele vai ser igual a quem? vai ligar com menos todos aqui tá bem? né? então eu tenho que o z conjugado vai ser igual a 1 menos a raiz de 3i vou colocar aqui ó mais 2 né? e multiplica ele tá bem? beleza? tá tá deixa só o Stephanie se eu tenho o z igual a 2i e o conjugado dele exatamente z barra é igual a menos 2i agora presta atenção e se eu tenho o z rolar 5 que é um número complexo pra mim né? o que você quer ser mais? sim não porque só o sinal o que tá a parte real ele tá no pé tá então o né? o conjugado de 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 5 que ele é só real ele não tem essa parte mais nada né? ele vai sempre mesmo a a não é? então se você troca o 5i não tem problema se fosse menos 5i vai ser menos 5i também bem? então esse é o conjunto da versão complexo né? beleza então tem aqui que se chama de conjugado agora vamos lá para vamos pegar aqui vamos fazer operações com números completos tá? então vamos fazer aqui algumas operações então operações com completos deixa bem vamos fazer aqui algumas operações ó Pablo digamos que eu tenho aqui ó é vamos pegar um exemplo aqui ó Z igual a 3 mais 4i beleza tudo bem? então eu vou colocar aqui ó Z chama de Z1 tá? Z1 eu vou chamar de Z2 igual por exemplo 3 menos 4i tudo bem? deixa eu colocar aí na verdade de Z2 são conjugados né? não é conjugado do outro não é verdade? não é isso? ó quais são as operações que eu quero fazer aqui ó operações a soma vou fazer aqui ó vou fazer um Z3 aqui ó por exemplo ó 1 mais mais Z1 mais Z1 mais Z1 Z2 Z3 tudo bem? eu quero saber aquela soma como que eu faço a soma Z1 mais Z2 mais Z3 como que eu faço essa soma aí? como que se acha que faz essa soma aqui? aquela operação de soma isso né? veja só quando você vai pra feira né? você quer quebra frutas você sempre vai somar banana com banana ou acaxi com acaxi não é isso? então quando eu faço a operação de soma ou multiplicação soma ou diferença né? eu vou ter que somar bananas e fazer a diferença por exemplo que a acaxi é mais ou seja se eu quero somar Z1 mais Z2 mais Z3 é fazer isso aqui mais isso mais isso aqui é o melhor mas no final das contas eu vou ter que somar real com real imaginário com imaginário entendeu? isso 3 mais menos 1 mais 3 não é? então vai ficar 6 menos 1 dá 5 não é? 5 vamos colocar direto aqui ou não mais 4 a parte imaginária ó 4 menos 4 dá 0 mais 1 dá 1 não é? então mais I entendeu? ainda não quando eu estou fazendo uma soma com complexo eu tenho que somar real com real e imaginário com imaginário tá vendo? então beleza diferença diferença ó diferença né? vou fazer uma outra operação aqui que é a diferença ó por exemplo eu quero fazer Z2 Z1 menos Z3 Z1 menos Z3 tá? então vou aqui ó só pra gente não né? Z1 menos Z3 é a mesma coisa que quem? Z1 é 3 mais 4 e menos quem? Z3 que é menos 1 mais I tudo bem? então quanto que dá Z1 menos Z3 vou só melhorar um pouquinho aqui vou abrir aqui ó vai ficar 3 mais 4 I ó menos por menos dá mais mais I menos I Aqueci olha só 4 4 com menos 4 dá 0 e aqui dá 1 né? eu vou ter aqui Z1 mais Z3 é tá? então ó se entenderam aqui né? eu tô agora quero saber quanto que vale Z1 menos Z3 Z1 menos Z3 vai ser Z1 menos Z3 então eu abri aqui ó menos com menos dá mais né? e menos com mais dá menos tá? então eu tô aqui vai dar Z1 menos Z3 olha só de novo eu vou ter que somar banana com banana né? que é real com real aqui no caso vai dar 4 e eu vou ter que né? somar aqui ó é abacaxi com abacaxi né? que vai ficar 4 menos 1 que dá 3 beleza? tudo bem? então olha só eu tenho a operação de soma diferença normal né? só dentro da conta eu vou ter que somar real e imaginário e imaginário não é? quando? e nós 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 temos o seguinte aqui agora ó e se eu for fazer o produto o produto ó o produto entre 2 complexos por exemplo Z1 vezes Z2 tá? eu quero saber o produto Z1 vezes Z2 como eu vou fazer o produto Z1 vezes Z2 olha Z1 vezes Z2 vai ser igual a quem? ó Z1 3 mais 4i né? Z2 quem é? 3 menos 4i tá certo? tá bem? ó se você quiser fazer a distributiva você pode sempre fazer a distributiva tá? você pode sempre fazer a distributiva vai ficar isso vezes Z2 vezes Z2 vezes Z2 vezes Z2 vezes Z2 vezes Z2 mas aqui tem uma coisa que você pode voltar tadinho né? tudo que é como a gente com A mais B A menos B são dois mais conjugados né? então o resultado vai ser o quadrado primeiro e o quadrado secundário fora não tudo bem? bem? então né? você pode fazer a distributiva aqui tá? mais nesse caso ali né? nesse caso né? distributivo 12 mais aqui vai ficar 3 vezes 3 dá 9 né? ó é menos 12 mais 12 menos 4 16 e ao quadrado tá certo? é quando a parte conjugada nessa parte sempre soma isso é o que eu queria dizer então o resultado vai ser a quanto? presta atenção agora ó 9 menos 4 menos 16 e ao quadrado só que quanto que vale 1 ao quadrado né? menos 1 esse valor aqui vale menos 1 tudo bem? esse valor aqui vale menos 1 né? e ao quadrado vai menos 1 pela demissão de milhões de papéis né? então esse produto aqui vai ser igual a quanto? 9 menos 16 que multiplica menos 1 né? 16 menos 16 menos com menos vai ficar mais então vai ficar 9 mais 16 ou seja acho que isso vai ficar lá 25 tá vendo? então veja só o produto que você não quiser ser 2 deu 25 beleza? tá vendo? isso aqui é por exemplo ah é essa por não é? é agora volta a divisão agora volta a divisão olha só aí tem uma fácil não a divisão é um pouquinho diferente o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer é uma analogia uma analogia com uma analogia de racionalização né? beleza olha eu me soma de diferença é o que a somar e fazer a diferença é só você somar e fazer a diferença entre números reais reais e imaginais imaginais pra fazer o produto aqui você faz essa propriedade extraitiva não é? e agora vamos então pra é a divisão não pode entrar na administratura não a gente vai usar só que a gente vai lembrar de uma coisa ó a gente vai usar tá? só que na divisão vai ser um pouco diferente aqui tá isso olha só olha só lembrando aqui um pouquinho ó como é pessoal como eu resolvo um problema destino aqui assim ó por exemplo eu tenho aqui um sobre raiz de dois menos um como que eu resolvo um problema destino aqui pessoal como que eu resolvo um problema destino aqui você concorda que na matemática eles não gostam que tenha uma raiz no determinador é verdade ou não então pra eliminar essa raiz do jeito do que eu vou eu vou ter que eu vou ter que multiplicar pelo que se chama conjugado dele não é? de que forma? olha eu vou multiplicar pelo conjugado eu só inveto o sinal o argumento vou multiplicar esse embaixo por raiz de dois mais um então raiz de dois mais um certo ou não? por que disso? porque até agora eu queria o apoio do tipo A menos B K mais B A menos B A mais B esse produto K ao quadrado menos B ao quadrado olha lá né? ou se nós estamos fazendo o que motivo você acredita que é isso né? então esse resultado aqui vai ser igual a quanto? embaixo vai ser o quadrado primeiro né? menos o quadrado segundo isso aqui o resultado né? e cima vai ficar um menos mesmo mesmo ou seja raiz de dois ao quadrado menos um vai ficar dois menos um e dá um então vai ser raiz de dois mais um beleza? e ele gosta de ver dessa forma não dessa forma aqui ok? bem? agora note o seguinte ó agora vamos verificar como se chama a minha alternativa é a minha voltou o raiz de dois menos um quadrado fora aonde? tá falando? é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo né? você tá dizendo que vai ficar isso aqui de ao quadrado? não isso é porque aqui eu tenho raiz de dois menos e raiz de dois mais um se fosse assim raiz de dois mais um e multiplicar de dois mais um aí seria raiz de dois mais um ao quadrado né? mas no caso eu tenho raiz de dois aqui eu tenho aquela quadração né? a menos b e multiplicar a mais b esse resultado aqui ó a ao quadrado menos b ao quadrado né? basta você fazer aqui a distributiva você vai perceber que dá o quadrado primeiro e dá o quadrado segundo bom veja só então quando eu faço eu tenho aqui o quociente não a divisão quociente né? quociente é a mesma divisão né? quociente de números complexos né? ele tem d o quociente de dois números complexos então eu tenho alguma coisa tipo aqui assim ó um sobre fazendo uma analogia um sobre um mais por exemplo tá? tudo bem? olha só o olha só eu não gosto de ter nada de nada de nada mas ele não gosta de ter uma unidade mais nada do outro ele não gosta de ter uma unidade mais nada do outro do outro o que vai contar pra você é o seguinte Zé Daniel ó coloque nessa forma aqui ó ou seja falem pra mim qual é a parte real desse complexo falem qual é a parte imaginária desse complexo não o jeito que tá aqui eu não sei o jeito que tá aqui eu não sei eu sei que o denominador da parte real dele é o complexo tá? a parte imaginária dele vai também mas disso aqui todo eu não sei quanto que vai a parte do meu amor não sei quanto que vai a parte imaginária dele não sei não é? não sei então o que que eu vou fazer? eu vou fazer um processo análogo a esse aqui ó eu vou ter que subir com essa unidade imaginária do lado dentro do dominador tá? eu vou ter que subir com a unidade imaginária dentro do dominador pra isso o que eu vou fazer? a mesma coisa eu vou multiplicar e eu conjugar sempre o conjugado dele ó isso aqui é 1 mais 1 ó deixa atenção ó aqui não era raio de 2 menos 1 aqui é raio de 2 mais 1 então aqui eu vou o conjugado dele eu vou o conjugado dele 1 menos e tá certo? pra não operar vou multiplicar em cima e baixo tá bem? tá bem? olha qual que dá esse resultado aqui ó 1 vezes esse 1 inclusive dá 1 mesmo sobre aqui no terminador ó vai ser então tem o conjugado com a a mais b a menos b o resultado vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado não é isso? então dá ao quadrado que dá 1 ao quadrado menos i ao quadrado exatamente esse i ao quadrado é a unidade imaginária ao quadrado porque por definição vale menos 1 então esse caso por definição vale menos 1 isso então olha só esse valor aqui por definição a e menos 1 então a praticada que 1 menos i sobre 1 menos por menos 1 exatamente aí é o quadrado não é assim então essa praticada que 1 menos i sobre 2 tudo bem aí eu posso fazer a parte real e a parte imaginária eu posso fazer isso aqui né pois isso aqui nessa coisa de meio menos 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 que multiplicar aí né posso colocar assim não ou seja a parte real dele vale e a parte marginária dele também vale menos tudo bem tudo bem vamos fazer mais um exemplo aqui vamos treinar mais um pouquinho aqui b eu quero resolver agora assim eu quero resolver assim 2 mais 3 mil sobre 1 1 voltar assim o você sabe se você explicar logo ali a parte real é a parte aqui isso eu só deslimbrei isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 menos i sobre 2 acontece 1 sobre 2 é meio e i sobre 2 é meio e i sobre 2 e i sobre 2 i sobre 2 i sobre 2 e i sobre 2 vai então vai lá resolvendo mais um problema deixe-me aqui ó tá vai vai Stephanie vamos com a resuma com o problema desse e só né olha aqui aí o que eu vou fazer aqui ó eu vou multiplicar sempre pelo conjugado não eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado como que é o conjugado desse número aqui 3 mais 5 isso 3 mais 5 não é então vou multiplicar isso 3 mais 5 e 3 mais 5 não é aí o que você vai fazer ó primeiro vamos verificar o que vai acontecer aqui no terminador tá certo né ó eu tenho a menos b a mais b né então o resultado sempre vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado segundo não é isso então vai ser 3 ao quadrado menos pi ao quadrado não é isso aqui em cima vamos usar não é produto vamos usar a distributiva né então vai ficar esse vezes esse dá 4 6 esse vezes esse daqui dá 4 2 i esse vezes esse daqui dá 4 ó mais 4 esse vezes esse aqui ó presta atenção 3 i ao quadrado certo? bem? agora o que a gente vai fazer? note o seguinte ó aqui eu tenho i ao quadrado i ao quadrado vale menos 1 não é isso? aqui eu também tenho i ao quadrado quanto vale esse cara? menos 1 não é? então como que vai ficar aqui pessoal ó 6 mais deixa eu juntar esses dois aqui ó 2 i mais 9 i dá 11 i presta atenção aqui ó aqui eu vou ter 3 que vai ficar menos 1 então vai ficar menos 3 sobre aqui embaixo eu vou ter 9 presta atenção aqui também eu coloquei menos menos 1 então vai ficar 9 mais 1 não é? então beleza pessoal o que eu obtive aí ó eu vou somar a diferença eu faço o som a diferença sempre 2 reais então vai ficar 6 menos 3 dá 3 3 mais 11 i sobre 10 beleza? só pra separar a parte real e a parte internária né eu posso fazer o seguinte ó vou quebrar esse caso cada vez a coisa de 3 sobre 10 mais mais 11 i sobre 10 entenderam aí? então agora é a parte real desse complexo ali essa aqui é a parte real e essa aqui é a parte imaginária do complexo tudo bem? beleza? tudo bem? então essa é a forma como a gente faz essa operação de o quociente entre dois e dois complexos beleza? sacada então como faz operação de soma diferença multiplicação e o quociente né o tipo de soma o quociente ou deus beleza? então vamos lá posso apagar aqui? então vamos fazer um exemplo tá? ó um exemplo tá? 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 Obrigado. 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 Então, agora eu vou ter z1 mais 2 vezes conjugado de z2. Quanto seria aqui? z1, que é 3 mais 4i mais 2 vezes conjugados de z2, o que seria conjugado de z2? Então, agora faça a distributiva, vou manter esse cara aqui para 3 mais 4i, mais quanto? Então, faça a distributiva, vou colocar menos 2, menos 6i. Então, como que dá esse cara aqui? Menos 2i, menos 2i. Então, vamos obter Z1 sobre o conjugado de Z2. E aí, vamos ver com isso aí. Quanto que dá Z1 sobre o conjugado de Z2? Quanto que dá aí? 3 mais 4i sobre quem, Léo? Menos 1i, mais 3i. Ah, menos 3i. E como que eu faço isso aí? 3, 2, 1i. Então, vamos lá. Vamos modificar o conjugado de Z2. Vai ser 3i, mais 3i. Então, pode que dá 1. Aqui no dedo da boa, não. O dedo da boa, eu sei que tem alguma coisa do tipo A menos de A mais B, não é? Então, vai ser sempre A² menos B², não é isso? Então, vai ser menos A² menos B², não é? Então, vai ser 3i ao quadrado, sabe? E aqui em cima, você vai ficar, aqui no final, vai ficar 3i, isso que eu faço menos 3. mais B² menos B² menos B² menos B² menos B² mais 12i ao quadrado, tá? Então, presta sempre atenção. Então, olha só, agora, vamos melhorar um pouquinho, né? Passa, passa, passa. É, aqui, ó, veja só. Esse valor aqui vai de menos 1, não é? Tá certo? Aqui vai de menos 1. Então, veja só. Aqui eu vou ter menos 3, menos 12. Menos 3, menos 2 dá menos 15. Não é boa? Aqui eu tenho 9, menos 4, dá mais 5. Sobre. Agora, presta atenção aqui também, ó. Olha só. Esse aqui vai ficar 9i ao quadrado. 9i ao quadrado. Esse ao quadrado vai de quanto? Menos 1. Menos 1. Então, aqui vai ficar menos 9 vezes... Menos 1. Vai ficar mais 9, não é? Então, vai ficar 1 mais 9, dá 10. Tudo bem? Tudo bem? Agora, vamos desmembrar, né, ó. Vamos desmembrar a parte real e a parte imaginária. Então, vai ficar menos 15 sobre 10. Mais 5i sobre 10. Dividindo todo mundo aí, vamos por 5, né? Aqui eu vou ter menos 3 sobre 2. Mais 1,5, né? 1,5. Beleza? Tudo bem? Então, beleza. Então, aqui eu falo o seguinte. Na data do C e C2, né? Na data do C, olha só. Você tem que dizer que o C é o C é o C é o C é o C é o C é o C é o C. E esse cara aqui. Agora, eu vou jogar nesse cara aqui. É o C é o C2 barra, né? Que é menos 1, menos 3. Entendeu? Então, duas vezes esse cara. Duas vezes. Menos 1, menos 3. Aí, beleza. Eu mantive esse e vou fazer a distributiva. Vai ficar menos 2, menos 6. Eu estou juntando banana com banana, abacaxi com abacaxi, não? Estou mandando banana que vai ficar 1, abacaxi com abacaxi com abacaxi e vai ficar menos 2. Está aqui? Ou menos 2. Aqui, esse tipo de problema que é o que mais aparece. Porque é onde o pessoal acaba lidando, né? Eu estava indicando essa passagem mesmo. Então, olha só. C1 sobre C2 barra, né? O que eu quero é o C1 sobre C2 barra. Ou seja, o que eu quero é o C1 sobre o conjugado dos C2. Então, eu vou trazer 1, 2, 3, mais 4, 3, sobre o conjugado dos C2, que vai ser menos 1, menos 3. Beleza? Então, como que eu faço a operação aqui, né? Eu quero sumir com esse i do determinador, né? Então, eu multiplico ele sempre pelo conjugado dele. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 1, menos 3. Multiplico a menos 1, mais 3. E aí eu vou multiplicando por 1, né? Passo aqui a lista do motivo. Não vai levar ainda as contas, né? Pode chegar no centro do tabu. Tá bem? Bom, beleza. Galera, então agora, a gente já sabe fazer essas operações, né? A gente já sabe também o que é o... Não conheço a gente, não. Tá. 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 Olha só, a definição, né? Eu sei que i ao quadrado é igual aqui no fundo, onde i é chamada unidade imaginária, não é isso? Agora, mostra o seguinte aqui, i elevado a zero, i ao número, qualquer número elevado a zero vale um ano. I elevado ao quadrado, o definição vale menos um, o definição, não é isso? i elevado ao cubo seria a mesma coisa que i elevado ao quadrado vezes i. i elevado ao cubo é a mesma coisa que i elevado ao quadrado vezes i. Ou seja, a definição vale menos i. i elevado à quarta, i elevado à quarta, seria a mesma coisa que i elevado ao quadrado. i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado. i elevado à quarta, i elevado ao quadrado vezes i, 1 vezes i. i elevado ao quadrado vezes i, ou seja, dá i. Não é isso? i elevado à sexta, i elevado à quinta vezes i. i elevado ao quadrado vezes i. Então vai ser i vezes i, que dá menos um, i ao quadrado, não é? i elevado ao quadrado, não é isso? i elevado ao sexta, i elevado à quinta vezes i. Então vai ser i vezes i. i elevado ao quadrado, menos um. Certo ou não? Então vamos continuar nessa primeira ideia aqui, ó. Olha só. Vamos dizer que o filho tem alguma coisa. No ponto é o que ela, certo? Não é? No ponto é o que ela não me luta. Ah. Um, e, então, vai ter. Ah, não sei se o que ela é. Eu vou ter. É, pode pegar o meu canal. I elevado ao quadrado, i. I elevado ao sétimo, olha só. I elevado ao sétimo, essa coisa que ele é elevado à sexta, i. I elevado ao sétimo, essa coisa que ele é elevado ao sétimo, e, também, não sei se o que ela é. I elevado ao sétimo, a última coisa que ele é elevado à oitava, isso vai ser igual a quanto? I elevado ao sétimo, a oitava, que é se fosse elevado ao quadrado, que vai ser elevado ao quadrado, que vai ser elevado ao sétimo. Beleza? Então, note o seguinte, ó. Olha só, a gente já pode notar aqui, ó. Existe uma repetição. Sempre o resultado de i elevado, qualquer número, ele sempre vai resultar num desses quadros aqui, ó. Pode dar um, pode dar i, né? Pode dar menos um ou menos i. Ó, um, i, menos um, menos i. I, um, né? E aí vai repetindo. Ou seja, a cada quadro, ó, ele sempre vai repetindo, né? Sempre o resultado vai ser um ou menos i, ou o i, menos um, menos i. Só esse estado de resultado, tá vendo? Agora, quando a gente sabe, né? Por exemplo, como que a gente vai saber quanto que vale, por exemplo, ó. É, ch... 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 C... 2000. 2007, né? Ch... 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 E elevado a 2.021, 23 quiero a 20, por exemplo. E elevado a 2.021, e é o 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